Acompanhe agora o programa Livre Pensamento. Eu sou o Júlio Sena e estou aqui junto com o Paulo Henrique de Figueiredo hoje para falar sobre os hábitos. Hábitos segundo o Espiritismo. Você com certeza que já está nos acompanhando pela Rádio Boa Nova, pela TV Mundo Maior, tem hábitos. Tem hábitos que não são tão bons, que são hábitos que te trazem alguma característica ruim na vida, que te prejudicam de alguma forma. Mas tem hábitos que são positivos, hábitos que constroem algo na sua vida. Vamos entender como que o Espiritismo explica os hábitos, como é que a gente pode criar hábitos positivos na nossa vida. Então, claro, seja muito bem-vindo, Paulo Henrique de Figueiredo, ao programa desta semana. Olá, Júlio. Olá, amigos que nos acompanham. É bom estarmos aqui de novo no nosso programa discutindo o Espiritismo, entendendo as ideias de Kadek e vendo de que forma isso pode ser útil hoje. Exatamente. A ideia é essa, que a gente possa trazer de uma maneira prática para a nossa vida, para não ficar só naquela teoria, a gente imaginando que isso está muito distante daquilo que nós estamos vivendo. Você que está aqui participando conosco, pode também mandar sua mensagem, você pode comentar lá no nosso Facebook, Facebook da TV Mundo Maior. Já estamos ao vivo, tem uma live do programa Livre Pensamento, onde você pode deixar ali suas perguntas, seus comentários e o seu boa tarde também, a cidade de onde você está nos acompanhando. Pode mandar abraço para o Paulo, está tudo liberado lá nos nossos comentários. Se você quiser mandar a sua pergunta ou a sua mensagem pelo WhatsApp, é só anotar o número 11 99643 3827. 11 99643 3827. Você manda aí a sua pergunta, manda também os seus comentários para o programa de hoje. Paulo, vamos falar sobre hábitos, e eu queria fazer um desafio aqui, acho que a gente consegue cumprir esse desafio até o final do programa. Será que a gente consegue até o final do programa, vamos pensando aí, elaborando, junto com o pessoal que está nos acompanhando, um hábito ruim e um hábito bom que nós temos? Um hábito que a gente adquiriu e que não é tão bacana e outro que já está trazendo benefícios para a nossa vida? O que você acha? E se eu complicar e dizer que tem vários tipos de hábitos, não só esses dois? Aí a gente vai ter que encontrar uma resposta para os outros tipos também. Vamos começar por aí então. Que tipos de hábitos são esses, Paulo Henrique de Figueiredo? Olha, Júlio, para a gente conseguir entender o que Kardec tratou a respeito de hábitos, como de costume, nós temos que voltar para a época dele e entender que circunstâncias esse entendimento, esse conhecimento estava sendo proposto na ciência da época, porque foi a partir daí que Kardec criou o Espiritismo, pegando a ciência da época. No século XIX, tem uma coisa incrível, Júlio. Pega todos os livros de história da psicologia que você conseguiu encontrar, principalmente aqueles didáticos, os dados usados na universidade para dar aula de história da psicologia para os próprios psicólogos, e você não vai encontrar nada que tenha ocorrido antes do final do século XIX, geralmente se coloca Frondt como sendo o iniciador da psicologia moderna, e antes dele fala-se assim, a psicologia estava na filosofia, estava no estudo da escolástica, não tinha nada de ciência. Vou dizer aqui, essa afirmação é completamente falsa. Ela surgiu quando, no final do século XIX, decidiu-se abandonar a psicologia que existia até então, sepultá-la, esquecê-la, e começar uma nova do zero. E por que faria-se isso? O motivo de se fazer isso é que a psicologia, que iniciou lá por 1804 na França, com o Mene de Bihan, que é considerado um dos maiores metafísicos e psicólogos de todos os tempos. Ele iniciou uma psicologia espiritualista, Júlio. Os fundamentos dessa psicologia científica, experimental, eram espiritualistas, consideravam a existência da alma, e por considerar a existência da alma, considera a existência de Deus. Então, ela era fundamentada em Deus, alma e corpo. Mas não se estudava a alma em si. Você não tem meios de estudar. Ela não é uma substância que possa ser estudada. Então, o estudo da alma se dava pelos reflexos da ação dela na sua ligação com o corpo, tentando diferenciar o que é do corpo, o que é da alma. Ou seja, o que era da fisiologia e o que era especificamente do campo da psicologia, que seriam os fenômenos ligados à alma. Isso surgiu em 1804. Teve um ápice na Universidade Francesa em 1830, quando o Victor Cosan assumiu vários cargos. E isso vai até praticamente 1870, quando há uma proibição do que se chamavam ciências filosóficas. Aí é fácil entender. Allan Kardec, quando criou o Espiritismo, estabeleceu ele associado à psicologia experimental. É só você ver que a Revista Espírita chama-se Revista Espírita Jornal de Estudos Psicológicos. É essa a psicologia que eu estou contando. E depois ele diz que o Espiritismo é uma ciência filosófica, com consequências morais como toda ciência filosófica. Essas ciências filosóficas é que foram abandonadas em 1870 para frente. E aí ficou um vácuo na universidade. Algum tempo depois, teve início as primeiras propostas de uma psicologia materialista, que acabou se consolidando no século XX, um viés materialista, considerando o ser humano como animal. E aí sim, um dos pensamentos expoentes da psicologia do século XX é o behaviorismo, o comportamentalismo, focando o estudo do ser humano no seu comportamento, tendo como baliza, ou seja, ponto inicial, os estudos dos animais, feitos por Pavlov, que demonstrou que você, dando estímulos, você provoca o comportamento do animal. Tem aquele exemplo clássico do Pavlov, que ele fez um experimento que o objetivo seria o seguinte, provocar a salivação do animal por um estímulo, por exemplo, sonoro. Então, toda vez que o cachorro visualizava uma carne para ele comer, ele fazia um som. E ele foi fazendo isso a tal ponto que ele fazia o som e o cachorro salivava. Então, ele conseguiu provar que o animal tinha um comportamento por um estímulo externo. Ele foi condicionado a ter essa reação, né? É, antes você batia o sino e ele não fazia absolutamente nada. Depois desse processo de condicionamento, você bate o sino e ele saliva. Ou seja, você estava provocando nele um comportamento por um estímulo externo. Agora, me diga uma coisa. O animal, ele pensa assim, ah, eu vi um sininho, acho que eu vou comer. E aí ele, não, ele teria consciência de si, razão, se ele fizesse isso e vontade, né? Ah, eu vou agora comer por escolha própria. Então, isso demonstra que não há escolha. Agora, Júlio, eu vou fazer uma pergunta para você. Como é que você me explica que o Watson, depois do Pavlov, depois de muito tempo, lá nos Estados Unidos, na universidade, salvaguarda a crueldade, ele pega um nenenzinho, aí ele pega uma barra de ferro e toda vez que aparecia um coelho, ele dava uma pancada na barra de ferro perto da criança. A criança estremecia de medo e toda vez que ela via o coelho, ele fazia isso. Depois de um certo tempo, só a visão do coelho, ele já tremia de medo. Depois ele transferiu isso para uma barba, depois transferiu para uma pessoa de barba. Ou seja, a criança passou a ter também um condicionamento por meio de um estímulo externo. Como é que você explica isso, Júlio? Pois é, essa é uma questão interessante, né, Paulo? A gente consegue fazer a distinção entre o que é físico e o que é espiritual, né? O físico, o nosso cérebro, ele acaba reagindo de certas maneiras àquilo que nos acontece. Por exemplo, a gente poderia citar o transtorno de estresse pós-traumático, né? Aquilo que as pessoas passam por uma situação que gera um trauma e depois aquela lembrança ainda fica acessando essa área no cérebro. Mas o cérebro, até pelos estudos que a gente faz do espiritismo, a gente vê como ele é limitante para a capacidade do espírito. Então, eu diria que isso tem a ver exclusivamente com a parte física, né? Com o cérebro dessa criança. Então, veja. Agora, esses estudos foram generalizados de tal forma que eles tiveram interferência na educação e se chegou à conclusão que você pode ter um aprimoramento da educação, né? Isso foi feito depois nos Estados Unidos. Criando-se métodos de que você vai dando os estímulos, né? De tal forma que a criança aprendesse uma das coisas foi a concorrência. O estímulo de quanto mais testes ela conseguiria responder e assim por diante, né? Ela tirava maior nota, né? Se ela errasse menos e assim por diante. Isso gera competitividade também, né? Não só entre as crianças e adolescentes, mas passa isso para a vida adulta, para a profissão também, para a área acadêmica e por aí vai. Outra coisa também que a gente às vezes não presta atenção é que a escola ela molda comportamento. Sem dúvida. A criança, ela vai para a escola e vão dizer assim, olha, você não sabe. Presta atenção aqui para que você possa aprender. De tal forma que o conhecimento que é apresentado a ela é apresentado a ela. Você não tem, ele está aqui, você tem que aprender ele. basicamente decorar, né? Sim. E aí tem uma prova para ver se você decorou. E aí você tem que ficar quietinho, ou seja, você tem que ficar numa condição que essa informação seja... Ou seja, toda uma estrutura de tal forma que você vai moldar, usando a estrutura do cérebro, o comportamento e o conhecimento, né? Quando você coloca a competição e você cria essas estratégias para que ela fique quietinha na carteira, obedeça, você também está criando um comportamento de obediência passiva. Ou seja, a escola, ela exige... É claro que você vai ter as crianças revoltadas, as crianças com estresse, as crianças com ansiedade, as crianças com medo ou um desejo enorme de não ir para a escola. Uma série de reações a esse método, mas que ele é imposto. Imagina-se hoje que ele é bom. Por isso que ele é repetido. Quando surgiu o espiritualismo, Júlio, já havia, sem essas experiências, um entendimento semelhante entre os materialistas pós-revolução francesa. E aí eles diziam assim, todo o seu comportamento e tudo aquilo que você adquire de conhecimento se forma a partir do hábito. Então você recebe estímulos externos, esses estímulos externos, por repetição, vão criar um comportamento ou um hábito. O mediador disso é dor e prazer. Ou seja, exatamente o que se fala hoje no materialismo. Sim. Não havia experiência do Pavlov, mas a base conceitual era a mesma. E aí que vem a novidade, Júlio, que não é estudada nas universidades de psicologia, ninguém estuda na história da psicologia. Agora está ocorrendo um estudo em Portugal, de um professor da Universidade de Lisboa, que está retomando o surgimento dessa psicologia espiritualista. E o que me causou bastante interesse é que eles publicaram uma revista, Júlio, artigos dizendo assim, esses estudos têm valor contemporâneo. Precisamos retomar. E o que é que o Mery de Bihan fez? Ele percebeu, Júlio, que você pode realmente criar um hábito por meio do condicionamento que ocorre pelos estímulos externos, dor e prazer. E ele vai dizer que nós somos seres complexos, porque nós temos uma alma humana com uma capacidade própria usando um corpo animal que nos assemelha aos animais. Então, ele já deu a resposta para o que se está pensando hoje, no passado, é que a resposta foi abandonada. Mas ele vai dizer o seguinte, os hábitos, se você olhar para o seu cotidiano, os hábitos parecem semelhantes. O que eles diferem é na sua causa, na sua criação. Então, ele vai criar, ele vai determinar que existem mais do que uma fonte de estímulo para se criar o hábito. Ele vai dizer assim, o hábito, ele pode ser o que a gente chama hoje, condicionado pelos estímulos externos, dor e prazer, e você é passivo diante disso. Os hábitos, eles podem ser instintivos, e você já nasce com os estímulos para os hábitos instintivos. E aí, ele vai propor uma terceira categoria de hábito, Júlio. Ele vai dizer assim, a alma, ela existe em função de ter consciência, de ter a razão e de ter a vontade. Se você estimular o desenvolvimento dessas faculdades, ela vai começar a agir por si mesma. E ele vai dizer, o livre-arbítrio é quando você faz a escolha consciente e racional. Ou seja, completamente independente de castigo e recompensa. Quando você age por castigo e recompensa, você tem uma obediência passiva. Quando você faz as suas escolhas, você pode criar um hábito de sua escolha. Ou você pode descondicionar um hábito que você já tenha e que você não queira. Para isso, você tem que ter consciência daquele ato que está condicionado, para que você possa criar um trabalho de movimento contrário. Eu vou tentando cada vez ficar mais consciente até que eu esteja consciente quando eu estou fazendo o ato. O problema é que a gente fica inconsciente durante o dia e quando lembra, fala, poxa, já fiz. Já foi, né? Não tem mais como voltar atrás. Vamos dizer que você tem um hábito de todo dia de manhã você faz alguma coisa, você quer parar de fazer. Você tem que se aproximando de agir de forma consciente de tal forma que você fique consciente de manhã. Ou um pouquinho antes ou enquanto está fazendo. Aí você toma consciência e fala, caramba, eu vou agir diferente. Exatamente. Quando você conseguiu isso pela primeira vez, você vai repetindo essa consciência até que você consiga tirar aquele hábito e substituir por outro. Então, veja só. Quando o hábito ele é construído de forma consciente, racional, pelo exercício livre da vontade, eles vão chamar de hábito adquirido. E aí Kardec vai trabalhar em torno disso, de tal forma que ele vai definir no livro dos Espíritos, Júlio, que a verdadeira da educação não é educação maquinal pelos livros, não é essa educação pelos hábitos condicionados, mas a verdadeira educação é pelos hábitos adquiridos, quando você cria condições para que o indivíduo, compreendendo quais são as melhores maneiras de agir, ele próprio cria os seus hábitos. Essa é a definição das expressões hábitos adquiridos que Kardec vai usar lá e a origem é nessa psicologia que eu estou lhe falando. Estudava-se na faculdade e depois passou a se ensinar nos colégios que a moral não é derivada de castigo e recompensa. A moral não pode ser um condicionamento. a moral ela existe quando você escolhe o hábito. E aí vão surgir os nomes, né? O ato adequado nós vamos chamar de ato do dever que está de acordo com a tua consciência e quando ele se transforma em hábito vira virtude. Muito bom. Acho que a gente já tem aí uma série de informações para o pessoal pensar e eu quero fazer dois comentários aqui, Paulo. O primeiro deles quando você traz a filosofia espiritualista você traz as ciências filosóficas também fala do Maine de Bihan eu lembrei muito deste livro aqui, o meu está até marcado vocês estão vendo aqui, cheio de anotações e grifado que é o Autonomia a história jamais contada do espiritismo nesse livro tem um bom trecho dele que conta essa história e foi aqui que eu tive esse primeiro impacto eu achei muito interessante de conhecer o que veio antes de Kardec e que foi a base do pensamento dele então quem está aqui nos acompanhando e quiser aprofundar mais também nesse estudo encontra esse livro está disponível lá na Mundo Maior mundomaior.com.br entrega para o Brasil inteiro então você pode adquirir o livro Autonomia a história jamais contada do espiritismo conhecer mais sobre isso e eu queria trazer algumas participações também, Paulo no nosso Facebook inclusive uma que é uma pergunta primeiro que mandar o nosso abraço o nosso Boa Tarde porque tem uma galera acompanhando com a gente compartilhando esse programa isso é muito importante que você compartilhe clica ali no botão compartilhar para que mais pessoas possam conhecer sobre os hábitos possam até mudar esses hábitos então mandar aqui o nosso abraço para Neide Roncarati Sandra Cunha Graziela Alves com a gente lá de Belo Horizonte Maria Gomes de Oliveira de Janira Galhardo Alcina Gerloff Ilva Alves Siqueira e o Ari está aqui com a gente consegui assistir a live o Livre Pensamento pela primeira vez eu não sabia da programação estou muito feliz que prazer em conhecê-los muito bem seja sempre bem-vindo também aqui a Deise Florencio lá da Pensilvânia Estados Unidos nos acompanhando Gilberto Assis falou meu hábito é pensar eu penso muito em como me livrar deles então Paulo já deu uma dica aqui muito interessante sobre isso também a Maria Gomes lá de Betim e eu vou trazer aqui uma pergunta que chegou pra gente através vamos ver aqui da Mônica Fischer Mônica Fischer perguntou o seguinte Paulo como ajudo a minha filha que hoje está sofrendo muita ansiedade e insegurança são sofrimentos morais não são? tem a ver com hábitos também? essa pergunta da Mônica Fischer a ansiedade a insegurança insegurança é medo a mesma coisa a ansiedade a expectativa de que algo que não é bom vai ocorrer da mesma forma que a gente transforma em hábitos as nossas respostas mecânicas a forma de agir você pode transformar em hábito a resposta emocional então quando a gente e o nosso cérebro não identifica o que está ocorrendo o que é um estímulo externo e o que é uma projeção sua é o uso da imaginação eu imagino que vai acontecer no futuro tal coisa o seu corpo que ele é um animal ele é uma máquina à sua disposição então quando você está na iminência de vivenciar um problema uma dificuldade ele coloca você no estado de ansiedade e no estado de medo é uma emoção uma emoção básica uma emoção fisiológica ela deixa você predisposto a fugir a passar por um problema como isso nosso corpo é um animal normalmente é enfrentar uma dificuldade física um ataque de predador um problema assim mas quando a gente está vivendo em sociedade e a gente começa a ficar com medo o medo da criança e do jovem muitas vezes é reflexo do medo da família então se você começa com uma conversa de apreensão ah o que vai acontecer não sei o que vai acontecer que problema como é que vai ser isso todos os que estão no ambiente partilham dessa emoção quanto mais novo mais a criança partilha da emoção dos adultos então e como é que você quando você já está na condição de ansiedade que a ansiedade é um medo prolongado ou seja você já ficou tanto tempo com medo que o corpo cria um stand-by bom o evento não ocorreu então vamos deixar aqui no stand-by a gente já deixa preparado o corpo para reagir porque não é agora vai esperar um pouco então isso é a condição da ansiedade se você tem está no ambiente que oferece muitos perigos você pode viver a crise de ansiedade a crise de ansiedade é quando o corpo está vivendo muitas situações de ansiedade ele solta uma crise que é assim se der para você fugir ou mudar o ambiente ou mudar o hábito mude porque esses estão perigosos imagina que o animal vai buscar um macaquinho vai buscar uma planta um alimento ele faz isso todo dia e todo dia você tem sinais em que tem um predador perto em algum momento de tanto ter ansiedade o corpo solta uma crise e fala procura outra árvore essa está perigosa entendeu porque o animal não raciocina mas ele precisa ficar preparado para não sofrer então a gente tem que entender que quando a gente está no mundo nós estamos usando um corpo e esse corpo ele vai ser condicionado de acordo com o ambiente aí fica uma coisa doida você fica com medo não sabe do que por isso que a criança o adulto também Júlio quando começa a ter as crises de ansiedade ou ansiedade ele fala parece que não dá vontade de estar aqui que tem que sair daqui que tem um perigo aqui é isso que o corpo está te mandando como aviso mas a diferença é que você que está criando os estímulos então ou são da imaginação ou de um problema que não ocorre que não é um problema de sobrevivência então Júlio a gente tem que revisar os hábitos para ver quais hábitos nós estamos criando por quê tem os hábitos que são sociais e muitos deles são prejudiciais porque a nossa sociedade como um todo é egoísta e orgulhosa então vários dos hábitos que são comuns da sociedade que a gente acaba absorvendo desde criança esses sim são condicionados que você não escolheu nem pensou para criá-los mas como todo mundo faz parece algo natural também vai ser meta nossa repensar esses hábitos trazer eles para o racional e classificar esse é bom esse não é então precisamos mudar mesmo que a sociedade não muda você pode mudar mas existem especificamente os hábitos pessoais e esses hábitos a gente tem que revisar com relação a dois aspectos Júlio a saúde do seu corpo e a saúde da sua alma então os hábitos que a gente pode ter que são de conveniência ah eu gosto de estudar muito mas você acaba dormindo um pouco ou se alimentando mal então tudo bem você está favorecendo o seu estudo mas você não pode prejudicar o seu corpo porque se você não tiver com outro prazo um problema você vai ter a médio prazo então usar a razão é pensar assim eu preciso alterar esses hábitos de tal forma que o meu corpo fique mais saudável Oi Paulo você consegue me ouvir? acho que eu tive uma pequena queda aqui da internet mas voltei não sei se você está conseguindo me ouvir agora acho que retornamos bom se você que está aqui nos acompanhando pela rádio ou pela TV e também pelo nosso Facebook pode deixar aqui pra gente nos comentários com relação a nossa conexão eu acredito que está tudo ok agora Paulo consegue me ouvir bem? tudo em além estamos ouvindo boa então vamos lá aqui deu uma pequena queda na internet mas voltou pode continuar Paulo então Júlio existem hábitos que são condicionados que vem de estímulos externos pode ser da sociedade pode ser da família que você participa uma série de coisas dessas e isso tem uma força muito forte na infância realmente mas quando a gente começa a tomar consciência de nós mesmos você vai criando a sua personalidade é o momento de você trocar os hábitos que você não está de acordo e como é que você faz isso? você tem que usar a razão você tem que usar a consciência perceber que aqueles hábitos são bons ou não e você usar a força da sua vontade pra sobrepor ao condicionamento que já existe no seu corpo então geralmente os estímulos pra você criar hábito condicionado são desejos são impulsos do prazer impulso das necessidades fisiológicas até mesmo necessidades sociais porque nós somos animais sociais vamos dizer assim e os hábitos controlados pela vontade é quando você faz a escolha eu quero isso eu não quero isso isso acaba sendo natural é quando a gente vive uma espécie de um conflito entre quem você é determinado pela família os ambientes em que você foi criado e o que você quer ser conforme a diferença for muito grande Júlio é mais traumático é a transformação porque o grupo no qual você vive também estranha porque ele está mudando tanto o comportamento sim começa a virar quase um ET ali no meio daquelas pessoas e quando a gente ainda não tem consciência de que todos os seus hábitos estão sendo meio que condicionados ou pela sociedade pela família pelo ambiente pela empresa isso é também uma tomada de consciência eu tenho que ser aquilo que eu quero ser e não aquilo que os outros estão fazendo com que eu seja exatamente veja Júlio que essa psicologia que é a base do espiritismo e que o espiritismo propõe ele vai dizer o seguinte qual é a nossa filialidade como ser humano não é viver no mundo enquanto animal é viver enquanto espírito e o que significa isso que nós estamos num processo de desenvolvimento Júlio para a gente adquirir condições e capacidades para se tornar um espírito mais ativo e como é que eu faço isso desenvolvendo a vontade desenvolvendo a consciência desenvolvendo a razão e aonde eu consigo perceber melhor o uso dessas faculdades justamente na mudança de hábitos ou na criação de hábitos adequados então o exercício da relação com o mundo e com os outros no sentido de você se tornar senhor da sua vontade e dos seus hábitos é o próprio progresso sim e quando você consegue ser senhor dos seus hábitos por meio do esforço da vontade da razão da consciência você se torna um espírito mais forte mais evoluído e isso Júlio é o que os espíritos vão explicar pra Kardec que é a razão de um sentimento que todo mundo almeja que é um sentimento do espírito que se chama felicidade essa é a nossa busca né então estar em progresso é isso que traz felicidade todas as outras coisas podem trazer satisfação prazer mas não felicidade são duas coisas diferentes enquanto no mundo eu posso lidar naturalmente com prazer com desejo com essas coisas mas eu tenho que fazer isso no limite de tal forma que prevaleça os interesses do espírito e não do corpo aí é que está o equilíbrio muito bom muito bom Paulo a gente recebeu mais perguntas o pessoal está mandando aqui pelo nosso facebook facebook.com barra tv mundo maior mas antes eu quero trazer aqui o comentário da Maria Dirce Ormirod talvez tenha falado certo não sei mas é a Maria Dirce que falou eu estou estudando o livro autonomia o livro que eu comentei aqui que tem lá na mundo maior mas eu ia falar também do livro Nem Céu Nem Inferno já tem grupos de estudo né Paulo o pessoal já está se movimentando para estudar o livro Nem Céu Nem Inferno inclusive em outros países aqui a gente tem participações também de outros países quer ver eu vou pegar aqui a Luísa Felício Gratidão Aprendendo Sempre de Braga Portugal está nos acompanhando então o pessoal já está tendo o contato e acesso a essa obra Nem Céu Nem Inferno também e as perguntas que nós recebemos Paulo aqui a primeira do Daniel Rosa ele pergunta boa tarde existe hábito que acentua nossa evolução espiritual por disciplina ou desejo inferior e hábitos que não ajudam em nossa evolução espiritual sim qual a diferença o que pertence ao espírito o que pertence ao espírito são suas faculdades e o que você obtém a partir delas quais são as faculdades razão vontade e imaginação as principais o que eu conquisto a partir do uso da consciência é é você viver compreendendo o que está fazendo é se tornar senhor de si porque grande parte das pessoas vive teleguiada quando presta atenção no que está fazendo já está de noite o dia inteiro viveu respondendo automaticamente as circunstâncias então ficar consciente a outra coisa é a consciência dos valores sabe é o que chama-se senso moral é o perceber quando eu estou fazendo algo que é tem valor para mim quando não tem a razão a razão você adquire o conhecimento e as várias habilidades também nascem da razão e a razão é que vai permitir fazer escolhas adequadas agora o instrumento mais importante do espírito é a vontade Júlio e você separar o que é vontade do desejo então quando você pega um animal e mostra uma carne o que ele tem é desejo impulsionado pelo próprio sistema nervoso que quer que ele se alimente por uma necessidade básica isso e o animal não tem a vontade o que é vontade é fazer o que eu quero a vontade tem que ser maior do que eu desejo por que eu tenho que fazer tudo que está relacionado às necessidades do meu corpo no limite do que eu acho que é o adequado então Júlio olha que coisa interessante qual que é o indivíduo sem controle da vontade é aquele que faz tudo que o desejo permite manda ele é conduzido pelo desejo tudo que eu senti vontade ele fala vontade mas na verdade é desejo eu vou fazer ou é o outro que tem um controle absoluto e não faz nada de errado é o do controle é uma pegadinha Júlio é uma pegadinha é uma pegadinha sabe por que é esses dois é uma pessoa só é a mesma personalidade quando você foge de tudo você está fugindo absolutamente do desejo né quando você faz tudo você está se submetendo totalmente ao desejo são os dois extremos e você não está fazendo uso da vontade a vontade justamente é o meio termo o fato de você fugir você também não consegue desenvolver essa relação com o desejo né você também não está fazendo uso da vontade você só está negando tudo então aquela pessoa fala assim ah não não quero nada não quero nada não chego perto nem chega perto de bebida não faz isso eu não bebo não fumo daqui a pouco eu não respiro né então tem personalidades que negam qualquer coisa tudo não tenho nada não prossimo esse tem medo de tudo e ele sabe que se talvez ele fizesse alguma coisa ele ia querer fazer tudo sim poderia se descontrolar né isso a parte essa mesma pessoa quando ela se enche de não fazer nada ela faz tudo aí qualquer estímulo de desejo ela vai atrás então qual é esse os extremos é que colocam a gente numa situação ruim você respondendo a pergunta dele né porque você se você segue o desejo os estímulos externos você é submisso ao que acontece externamente e você vai acabar tendo um cotidiano totalmente controlado pela mídia pelas outras pessoas na empresa pela família por tudo você é o que os outros pedem e isso gera uma tensão terrível que quando você faz o que o outro quer você quer aprovação do outro então você fica o tempo todo buscando a aprovação dos outros entendeu por meios naturais ou artificiais é isso que a gente tem visto principalmente nas redes sociais acontecendo né Paulo pra quem assistiu aquele documentário o dilema das redes mostrava como os mecanismos das redes sociais dominam a nossa atenção controlam a nossa atenção conduzem as nossas ações pra compras pra consumo e também faz com que as pessoas queiram cada vez mais aquele estímulo que é o famoso estímulo do like ah eu quero que as pessoas gostem que é o que você acabou de falar né eu quero a aprovação do outro a aprovação exatamente o desejo sempre vai exigir a aprovação do outro porque pensa assim o cachorro ele saliva mas ele é dominado Júlio é o dono que vai dar pra ele ou não então se o dono mandar ele ele dá patinha ele vai dar patinha ele vai acabar sendo condicionado por isso mas ele vai sempre quando responde ao desejo ele vai agir maquinalmente pra que seja aceito então o ser humano enquanto ele fica correndo atrás dos desejos e toda a mídia a escola a empresa tudo isso diz a felicidade é prazer e alegria e é falso a felicidade é o sentimento do espírito que está no processo evolutivo o que é o estar no processo evolutivo um dos pontos principais é o domínio da vontade porque a vontade ela precisa da razão da consciência são auxiliares mas o ponto fundamental é a vontade então respondendo a pergunta dele tenha domínio da sua vontade entendeu mais importante até do que você faz é fazer aquilo que você queira é escolher o que você quer e aí você balancear quando eu devo atender ao que é o desejo e quando eu devo atender o que é o necessário o que é útil pra minha alma entendeu sem os os extremos todos são ruins então eu te dei um exemplo ah eu estou obstinado a adquirir um conhecimento que eu quero então eu fico 24 horas por dia ligado naquilo você acaba acabando com a sua saúde a saúde do corpo você precisa manter saudável pra ter essa vida nessa vida Júlio assim algumas coisas as metas são de longo prazo eu quero aprender a tocar piano e quero ser um pianista de concerto ótimo vai levar um bom tempo então mas às vezes vai levar mais do que uma vida Júlio e qual o problema e qual o problema por que a gente não pode ter metas que levem mais do que uma vida se eu sei que eu tenho várias vai investindo nos valores que você quer conquistar sem se preocupar com o tempo porque o nosso desenvolvimento é contínuo o mundo acha que tem uma vida só então ele fica colocando todas as metas pra você conquistar numa vida só chegando até numa condição absurda olha você é útil enquanto você tá no no período ativo depois você se aposenta aposenta e faz o que? ah e você faz o que você quiser que muitas vezes é não fazer nada e na verdade é não fazer nada e se frustrar como se não fazer nada fosse algo bom e não é então no futuro Júlio quando a gente tiver uma compreensão melhor de quem somos nós vamos gerenciar melhor a vida pra que ela seja agradável do começo ao fim sim ah isso aí é um sonho pra gente agora já mas esse sonho é assim trabalhar sempre sabe lazer sempre relacionamento social sempre independente de idade se você conseguir criar um equilíbrio naquilo que te deixa do possível e do confortável investe em algumas atividades de longo prazo que você sempre possa fazer você vai adaptando mas continua então assim a gente gosta de estudar como a gente está fazendo aqui ler o livro e estudar qual o limite pra isso? não tem momento pra começar e não tem limite você pode fazer isso criança, jovem, adulto e pode fazer isso até velhice então se você criar hábitos que você é senhor deles e esses hábitos o interesse não é do exterior as vezes o indivíduo trabalha que ele pensa assim eu trabalho porque eu quero dinheiro então se de repente não tem mais o dinheiro ele não sai ele está indo no trabalho não faz mais nada ou seja ele acha que a atividade dele tem que ser remunerada se não for remunerada não serve pra nada fica estagnado e muita gente tem essa convicção Júlio enquanto que assim eu trabalho para o meu próprio desenvolvimento eu posso vender esse trabalho para a minha subsistência mas eu vou trabalhar uma consequência do seu desenvolvimento eu estou desempregado eu vou trabalhar para conseguir coisas que me interessam que extrapolam a necessidade do trabalho só profissional a gente tem pouquíssimos minutos nesse final de programa em três perguntas chegaram aqui será que a gente consegue fazer um bate bola rápido aí bom a primeira pergunta da Genesia Oliveira Paulo a imperfeição é o hábito equivocado condicionado essa é a pergunta dela toda imperfeição é um hábito condicionado desculpa é um hábito adquirido adquirido porque o mal é o que é você escolher o equivocado então veja Júlio como é que a gente sabe disso porque a alma sente um sofrimento moral quando ela faz algo errado pra você fazer algo errado você tem que saber que é errado então tem que ser um ato consciente e racional eu sei que eu sei que tem duas escolhas eu tô escolhendo a errada por que isso? porque eu tenho um certo apego eu faço isso porque eu tenho um desejo de fazer isso e faço mas aí eu tenho eu tenho um remorso de ter feito então mostra que aquilo não é um hábito adequado não é um ato adequado todo ato equivocado você sente um sofrimento moral Júlio agora olha que interessante da mesma forma que você adquirindo uma virtude você passa a ter uma felicidade que é constante se você pegar um ato que é errado todo mundo erra Júlio todo mundo sem dúvida primeiro você faz a coisa que é errada sem saber que é errada nem responsabilidade moral tem depois você descobre que aquilo é errado e aí você erra e se sente mal por aquilo o problema tá em você pegar aquele ato que é errado que você já sabe e fez algumas vezes e transformar num hábito então sempre é um hábito adquirido e sempre ele vai o sofrimento associado àquele hábito vai se tornar constante porque ele se tornou um hábito então Júlio o que os espíritos vão explicar toda a imperfeição é um hábito adquirido um hábito que traz associado a ele uma infelicidade que vai durar enquanto dura o hábito boa então como é que eu supero esse hábito equivocado eu supero tomando consciência de que a causa foi minha ele é adquirido e o uso da vontade para superá-lo ou seja eu vou viver as circunstâncias em que ele surge e vou escolher o ato ao contrário aí de um hábito que é uma imperfeição vira uma virtude e eu me livro daquele sofrimento que nunca mais volta e ganho uma felicidade associada àquela virtude que eu nunca mais perco não é um jogo bom esse? é um jogo ótimo você fez um resumo perfeito aqui para a gente entender eu vou trazer a última pergunta porque eu acho que ela pode ser respondida assim de uma maneira muito rápida e direta que o programa já está acabando o Leandro perguntou aqui nos dias atuais as pessoas têm conhecimentos para viverem utilizando a vontade não seria importante implementar esses conhecimentos na educação? certamente mas nós estamos remando assim o esforço todo é para manter as ideias do velho mundo que é de obediência passiva a sociedade foi construída mantendo a maioria das pessoas na obediência passiva na fé cega aceitando que ela tem que fazer o que os outros mandam a sociedade faz isso tal esse mundo Júlio já deu o que tinha que dar ninguém vai ser feliz com ele mas todo mundo tem medo da liberdade porque não sabe que a liberdade tem que ser administrada pelo próprio indivíduo ou seja a gente cria uma disciplina que eu participo dela porque eu ajudei a criá-la então isso é um mundo novo Júlio o espiritismo abre as portas do mundo novo e a gente tem que estudar isso ensinar para crianças para jovens para que isso se torne a nova maneira de viver isso vai acontecer e a nossa participação ajuda a decidir quando que a gente vai começar a obter os frutos disso muito bom Paulo então eu já quero te agradecer chegamos ao final do nosso programa ainda ficaram algumas perguntas mas fiquem calmos que semana que vem vai ter mais a gente responde aqui também muito obrigado Paulo obrigado a você Júlio obrigado àqueles que nos acompanharam e até a próxima semana tchau tchau fica aqui o nosso abraço para toda a equipe técnica que esteve com a gente aqui Rogério Palma e Fernanda Lima na telefonia Margarete Parpinelli na produção Regina Prata semana que vem tem mais Livre Pensamento para você aqui pela Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior grande abraço e até lá você acompanhou o programa Livre Pensamento